Você vai ver agora os melhores momentos de Grêmio Porto Alegrense e Curitiba, aqui no Couto Pereira no Alto da Glória. O Curitiba em campo com Gerson, Márcio Juarez, Paulo e Elcio, Marildo, Milton e Adilho, Lela Tostão e Márcio Magal. O Grêmio com Mazaropi, Alfinete, Astengo, Luiz Eduardo e Casemiro, Amaral, Cristóvão e Bonamigo, Valdo, Lima e Jorge. Árbitro Pedro Carlos Bregaldo, auxiliares Aluísio Oliveira e Antônio Fernandes. Partiu Lela, botou na área, tentou Adilho de cabeça, pegou mal na bola, Mazaropi faz a defesa. Amaral, no círculo central, amortecendo a bola, o jogador, Casemiro. Valdo deixou, Alfinete chegou, dominou, vai bater, a gol, chutou direto, com violência à direita da meta de Gerson. Que jogada. Lançamento para Márcio pela direita. Até Lela. Tocou pelo meio, Tostão entrou. Quando ia dominar, para chutar, o jogador Tostão, apareceu o zagueiro do Grêmio. Iniciada a etapa complementar de Curitiba e Grêmio, no Gouto Pereira, no Alto da Glória. Tostão. Milton. Para Lela. Só devolver, Lela. Devolveu para Milton. Chegou. Bateu lá do outro lado. Adilho chegou atrasado, linha de fundo, bola. Amaral. Jorge Veras. Tocou pelo meio para Lima, ajeitou para o gol, bateu, é gol. Gol. Gol, Lima. Lima para o Grêmio. O Grêmio sai na frente no Couto Pereira. Cinco minutos e meio, etapa final. Partiu o Grêmio. A finta, a bola recuada para Lima. Cristóvão. Para Lima, dominou para ajeitar, para bater ainda, dividiu com o Paulo. O arremate, Gerson. Que defesa do goleiro, Gerson. Tocou. Tocou ilá. E aí Obrigado.